Hoje é um evento especial para os empreendedores de Jundiaí e região, onde nós trouxemos uma sessão de negócios, um encontro de negócios do Sebrae. Nós tivemos 49 empresas divulgando seus produtos e serviços. E hoje, para finalizar, uma noite especial, onde nós teremos dois palestrantes que falarão sobre os desafios do empreendedorismo para 2019 e também um cenário econômico. Nós teremos aqui hoje a Cátia Teixeira e também o professor Messias, que eles vão falar um pouquinho sobre isso. E também uma surpresa, principalmente para os empreendedores de Jundiaí e região, onde nós teremos o lançamento de dois produtos para o próximo ano do Sebrae. O Empretec e o Empreenda, onde todos os empreendedores da nossa região vão poder estar com o mais moderno e o mais avançado dos produtos do Sebrae. Nós trabalhamos na parte industrial, uma indústria de bebidas, nós temos um restaurante e nós trabalhamos com turismo rural. A principal dificuldade antes do Sebrae era formatar todo o nosso trabalho, tudo o que nós sabíamos fazer, organizar isso de uma forma estruturada para que fluísse melhor. Todo o processo. Aí entrou vários cursos, várias iniciativas do Sebrae, treinamentos, só em Pretec, então a gente passou pelo treinamento de Empretec também. Todo treinamento, tanto de financeiro, administrativo, de marketing, isso fez com que o nosso negócio tivesse uma forma mais estruturada para o crescimento. O que eu vejo muito hoje em dia são pessoas que saíram de empresas, que trabalhavam em alguma multinacional, sai com o dinheiro, com o fundo de garantia e vai montar uma empresa. E é totalmente diferente você trabalhar numa empresa como empregado e você ser proprietário, empreendedor na sua empresa. Você precisa conhecer muito mais, você precisa sair do ramo de especialista e entrar para um ramo de generalista. Você precisa conhecer a administração, você precisa conhecer de marketing, gerenciamento de pessoas. E isso muda muito da empresa que você trabalha para a sua empresa. E o Sebrae te dá todas essas herramientas para o trabalho. Quando a gente fala em decisão, a gente fala em tomadas de atitudes que são muito rápidas. O empreendedor, quando a gente fala de empreender, que empreender é solitário, o que a gente está tentando dizer exatamente é, não é que você empreende solitariamente, mas quando chega no momento de tomar uma decisão, é você com você mesmo. E isso tem que ser rápido. O que diferencia um empreendedor de sucesso para um empreendedor que não tenha tanto sucesso é exatamente a demora de observar rapidamente o cenário e tomar a decisão correta na hora certa. Então, o que eu acredito que seja a maior dificuldade do empreendedor que está começando, que está aí nos dois primeiros anos de empresa, é ele focar e entender quem é o cliente dele, para onde ele está indo, o que ele quer vender, quem ele quer ajudar. O grande segredo hoje é que a sua empresa tem que ajudar alguém, né? Você vai ajudar com o quê? Qual é o produto que vai ajudar a mudar a vida de uma pessoa? Quando você tiver esse objetivo muito bem definido, você vai seguir o seu pilar e aí vai ser mais fácil você começar a mensurar os seus ganhos e não as suas perdas. Isso vai começar a te deixar mais próximo do seu objetivo. O Brasil é muito carente nessa condição, porque o crédito é escasso, é difícil acesso ao crédito. Mas as pessoas, o Brasil tem um potencial para empreender, inimaginável, pessoas competentes, criativas, mas falta confiança, falta oportunidade. Então, eu acho que quando o Sebrae coloca essa mensagem, pode representar o quê? Uma alavanca para que as pessoas acreditem no seu potencial e empreendam essa abertura do desafiar-se que o que o Sebrae coloca, realmente vem de encontro às necessidades do país como um todo. Oxalá, esse evento pudesse ser feito em todo o Brasil, para que as pessoas pudessem acreditar mais no seu potencial e empreender. E o Brasil seria uma grande potência, com milhares de microempreendedores atuando no território nacional. O Brasil é para que! O Brasil! Legenda Adriana Zanotto